O que é o Jornal Up News? O G1 Mato Grosso traz a informação que dois adolescentes acabaram sendo internados após beberem vodka com veneno em Mato Grosso. Olha só, hein? Que coisa, hein? Agora meio dia e 19, dois adolescentes de 14 anos estão internados em uma unidade de pronto atendimento desde a última sexta-feira, após supostamente ingerirem bebida alcoólica com veneno em Tangará da Serra. Olha, de acordo ainda com o depoimento de testemunhas para a Polícia Civil, os menores estavam bebendo com amigos na casa de um deles quando decidiram misturar vodka com veneno. Não foi informada aí qual a substância usada na mistura com a vodka. Ainda, segundo testemunhas, os adolescentes começaram a passar mal logo após ingerir a bebida. Eles foram socorridos por familiares encaminhados até uma unidade de pronto atendimento. O estado de saúde deles não foi informado. A Polícia Civil agora deve investigar o caso, né, gente? Que coisa, hein? Tomar só a vodka já faz mal, imagina com veneno, né? Puxa vida! Agora, meio dia e 20, vamos dando sequência, mais uma vez com o G1 Mato Grosso, Polícia apura caso de homem morto a facada após de sair de conveniência em Mato Grosso, hein? A Polícia Civil apura-se o homem de 38 anos que foi morto a facadas após sair de uma conveniência em Paranatinga, gente. Olha que se foi vítima de latrocínio ou algum desentendimento no estabelecimento. O crime ocorreu aí na madrugada deste último sábado, se tratando de Francisco Ricati de Freitas, filho de 38 anos, que foi encontrado morto em uma calçada no centro da cidade. Ele tinha cortes no pescoço, em formato de cruz na barriga. Foram aí moradores que viram a vítima no chão e ligaram para a polícia. Francisco ainda sofreu uma pancada na cabeça. Segundo a polícia, ele era morador de Canarana e estava em Paranatinga a trabalho. Testemunhas foram ouvidas no local e disseram que Francisco bebia com um grupo de pessoas em uma conveniência na cidade na noite anterior do crime. Essas testemunhas não souberam informar o que poderia ter motivado o homicídio, mas já trabalha aí com duas linhas de investigações, hein? De acordo com informações da polícia, o crime pode se tratar de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, já que a vítima foi encontrada em carteira e também sem nenhum documento pessoal. A outra suspeita é de que o crime tenha sido motivado aí por algum desentendimento de Francisco, né? Que teve na conveniência em que bebia. Olha, os trabalhos aí de investigação continuam nesta segunda-feira com a busca de imagens de segurança que possam aí ter registrado, portanto, este homicídio, né? Que coisa, né, gente? Olha, vamos seguindo. Agora são meio-dia e 22. Um homem é morto a facadas e de baixo, sem roupas, né? E deixado, aliás, sem roupas em um terreno baldio. Um homem acabou sendo morto a facadas em uma área de mata e terrenos abandonados em Poconé, ao sul de Cuiabá. O corpo estava aí com o órgão sexual exposto e foi encontrado por um morador por volta das 8 horas e 30 minutos do último domingo. A vítima ainda não foi identificada. O crime aconteceu no bairro Jardim das Palmeiras. Um morador da região avisou sobre o corpo encontrado para a polícia. O serviço de atendimento móvel de urgências foi até o local e constatou a morte. A vítima estava sem short e com a cueca abaixada. Ele não usava calçados e vestia uma camiseta, viu? E, portanto, né, Guilherme? Vestia uma camiseta, tá, gente? Ele foi atingido aí com golpes de faca na altura do peito. A vítima não foi aí reconhecida pelos moradores. A polícia civil agora está no caso para coletar provas na cena do crime. Também não há suspeitas sobre aí a identidade do assassino, gente. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Christian Souza. Abraão Reis, que está acompanhando o programa. Alô, Aloísio Rodrigues. Bom dia. Bom dia ao amigo Aloísio Rodrigues. A Neide Góes. O Nivaldo Souza. Que bom acompanhando vocês aí de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Grande abraço ao amigo Nivaldo Souza, tá bom? Os amigos aí do Mato Grosso do Sul também, que estão ligadinhos, tá? Eclesiane Souza, Neide Góes, né? A nossa super maior fã aí. Tanta violência, né, Neide? Verdade, viu? Muita violência mesmo. Olha, mais um fato, infelizmente, falando em violência. O corpo de um jovem acabou sendo encontrado em Peixoto de Azevedo. Tá aí, ó. O corpo do jovem Felipe Iara Seque de 20 humanos foi encontrado no último domingo nas proximidades de uma porteira em uma área com plantio de soja na região do bairro Liberdade, em Peixoto e Azevedo. Olha só, segundo informações, foi possível aí constatar pelo menos três disparos na cabeça da vítima. O corpo do rapaz foi encaminhado até o Instituto Médico Legal para exames de necrópsia e posteriormente liberado para os procedimentos fúnebres. O crime agora é investigado pela Polícia Civil, ok? Agora são meio-dia e 25, vamos dando sequência por aqui. Você tem aquela matéria sobre as tentativas de homicídios de hoje, Charles, aí na linha? Ainda não? Então tá. Estamos seguindo aqui. Briga de família termina. Falso advogado preso em cidade de Mato Grosso. A polícia militar prendeu três pessoas de uma mesma família durante o atendimento a uma ocorrência de briga doméstica com violência. Olha, um dos detidos tentou lubridiar os policiais, fazendo-se passar por advogado, mas ao ser questionado qual era o número de sua inscrição na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, fez um salseiro, tentou dar no pé, invadiu uma residência no mesmo bairro, em Rondonópolis, até acabar contido algemado e preso, né? Os outros envolvidos traziam aí um corte na cabeça, segundo o narrado no boletim de ocorrências. Tudo começou aí por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, quando vizinhos acionaram a PM, porque uma pancadaria, né? Uma pancadaria, hein, Guilherme? Uma pancadaria, gente. Olha só, hein, generalizada, acontecia na casa do jovem aí, com as iniciais JPL 37 anos e BLS de 16, JMPS 27 e RN idades e nem sobrenomes informados, mas anotados como vítimas que estavam, né? Ao chegar no local, os militares encontraram R já com um corte na cabeça. O levaram para o atendimento na UPA da cidade e lá teriam aí presenciado ainda o adolescente com a inicial B, tentando, né, batendo aí na tia com a inicial N, com socos e puxões de cabelo, a qual que de imediato foi imobilizado aí, colocado no compartimento camburão da viatura, devido sua agressividade. Segundo ainda contaram os PMs, depois disso foi J, a mãe do B, com quem começou aí a bater no pobre, né, na pobre tia N. A polícia teve que intervir aí novamente e colocando aí na companhia da filha. Foi quando entrou em cena o outro J, tio do B, irmão do outro J, dizendo que era advogado e filmando tudo com celulares, né, com o celular vermelho. Enfim, né, com essa situação aí de não poder colocar o nome, aí fica uma brincadeira a gente fazer uma leitura de uma matéria, né? Imagina ali, o tio do J, a prima do N, o cunhado do B, aí fica difícil, como é que a pessoa que tá do outro lado... Pula essa matéria, pula essa matéria, vamos pular. Aí não tem condição, tem que ter o nome, né? Olha, após efetuar disparos e ameaçar mulher, homem é preso pela polícia em sorriso, né? Olha só, o homem foi preso pela polícia militar no bairro Rota do Sol em sorriso, acusado de efetuar disparos de arma de fogo e ameaçar a esposa. O suspeito também deve responder por porte legal de arma de fogo de calibre permitido. O acusado tentou se esconder da guarnição, mas ao ser abordado, foi flagrado portando na sua cintura um revólver calibre 32 com duas munições, sendo uma já deflagrada, supostamente utilizada para tentar intimidar a mulher. Segundo a vítima, ela e o marido ingeriram bípeda alcoólica quando discutiram. O homem saiu e disse que voltaria armado e a mulher se escondeu. O suspeito efetuou um disparo cuja direção não foi informado. De acordo ainda com o tenente da Polícia Militar, o Mesa Júnior, o acusado foi conduzido até a delegacia e deve responder por ameaça e porte legal de arma de fogo. O conduzido não tem antecedentes criminais. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial. Espero você. Já já tem mais notícia. Não saia daí. A Academia Boston Fitness Clube Aulas de musculação, aulas de ritmos, aulas de circuito funcional, personal trainer. Equipamentos de ponta e preço justo. A Academia Boston Fitness, te auxiliando na busca da boa forma e do corpo perfeito e de uma vida saudável. aberto das 5 horas da manhã até as 10 da noite. Não fechamos para o almoço. Foco, determinação, força, otimismo, motivação, dedicação, persistência. Rua Piracicaba 427, no centro da cidade. Em Primavera do Leste, você conta com a Cometa Peças Agrícolas. A gente tem uma linha agrícola imensa, parte de colheitadeiras, tratores, lubrificantes, para caminhão, para carro também, até para mola, parafusadeira, maquita, serra elétrica. Linha profissional e a linha ropa. A Tramontina, ela dá garantia vitalícia em qualquer ferramenta que for que quebrar, desde que seja no aperto manual. Chave de fenda, uma chave de boca. Temos também a linha de lavagem, limpeza dos maquinários, linha de polimento, cortador de grama elétrico, ador de grama a combustão, soprador, toscerras, manguilhas de irrigação, para jardinagem. Tem enrolamento de todos os equipamentos, desde uma máquina agrícola até uma simples bicicleta. A Cometa Peças Agrícolas fica na rua Rio de Janeiro, 1445, em frente à rotatória que vai para Paranatinga, 3498-1217. E você, amigo, também para a Cometa Peças Agrícolas, onde você encontra tudo o que você precisa. Eu quero poupar para fazer uma viagem. Vem para o secret poupar. Vem para o secret ganhar. Eu estou querendo poupar um dinheiro para o futuro. Vem para o secret poupar. Vem para o secret ganhar. Promoção vem poupar e ganhar no secret. Concorra a mais de 600 mil reais em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Autoescola Sena, primeira habilitação, renovação, mudança de categoria, cursos do MOP, transportes de passageiro e cargas indivisíveis. Autoescola Sena, aqui você conta com um centro de formação de condutores especialmente para você. Faça parte de nossa nova turma de formação. Conquiste o seu sonho com quem mais aprova há mais de 20 anos formando novos condutores. Autoescola Sena, rua Guanabara, número 163, no centro da cidade. Telefone 3498-9999 ou 99985-4776. Autoescola Sena, rua Guanabara, número 163, no centro da cidade. Já estamos de volta, agora são meio-dia e 33, a próxima notícia ladrão aí. Troca tiros com a polícia militar e é baleado. A notícia está aí no Norton Notícias. Um bandido acabou sendo paliado numa troca de tiros com policiais militares. Olha, em Várzea Grande, ele havia participado junto com comparsas de um roubo a uma residência onde fizeram uma família refém. As informações são de que o bandido, identificado como Fábio Patrick Calderon, de 23 anos, está internado no pronto-socorro de Várzea Grande. O estado de saúde é considerado grave, hein? Consta ainda no boletim de ocorrências que o ladrão que já possui passagens criminais estava encapuzado e com comparsa, né? Acabaram aí abortando a vítima já dentro da residência. Em seguida, amarrou e fez diversas ameaças. Na fuga, eles levaram aí diversos objetos, materiais, eletrônicos, folhas de cheque e um veículo Creta, né? O Creta Branco. A PM foi acionada e realizou um bloqueio policial na rodovia BL-070, já que os criminosos seguiam aí sentindo a Nossa Senhora do Livramento. No bloqueio, os suspeitos foram interceptados e tentaram jogar o carro em direção, né? A direção aí dos policiais. Sendo que o condutor perdeu o controle da direção e bateu numa valeta. No desembarque, os criminosos sacaram as armas e trocaram tiros com a PM, fugindo para uma região de mata. Ainda em diligências, já no Matagal, foram ouvidos aí disparos de arma de fogo, ocorrendo uma segunda troca de tiros. O suspeito Fábio foi localizado, caído no mato e encaminhado para o pronto-socorro de Várzea Grande. A vítima compareceu aí à central de flagrantes e informou que a ação dos bandidos foi registrada em câmera. O comparsa não foi localizado até o momento. A polícia agora apura se teve a participação de outros bandidos. O caso agora será investigado pela delegacia especializada de roubos e furtos aí, a DERF de Várzea Grande. Está aí, portanto, hein, Guilherme? Ação aí bastante, né, difícil para a família que ficou aí refém desses elementos, né? Rapaz, o que a gente fica pensando é o que passa na cabeça dos caras desses de querer trocar tiro com a polícia, né? Justamente. O policial tem lá anos e anos de treinamento com armas. Aí o cara pega um revólver e acha que é o... Sabe tudo. Sabe tudo e quer trocar tiro com a polícia. Aí o resultado, né? O resultado é esse aí. Olha, seguindo são meio-dia e 35, meio-dia e 35, Cheão, Mato Grosso, seis pessoas morrem afogadas no fim de semana no Rio Cuiabá. Bombeiros procuram aí duas vítimas, né, que provavelmente não foram encontradas, né? Esta foto aí não é, viu, Charles? Essa daí é de outro caso, tá? Que nós vamos trazer daqui a pouquinho. Tá aí, portanto, nós vamos dando sequência aí. Olha, seis pessoas morreram afogadas neste final de semana no Rio Cuiabá, hein? Olha, segundo aí, o Corpo de Bombeiros, tá? O Corpo de Bombeiros, os afogamentos ocorreram entre sábado e domingo na região da Passagem da Conceição e nos bairros Porto e Bairro da Vitória, Regia, na região metropolitana ali de Várzea Grande, tá? Das seis ocorrências, quatro corpos foram resgatados e outros dois são procurados nesta segunda-feira, de acordo ainda com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, nenhuma das vítimas sabia nadar. Olha, um dos afogamentos aí foi de uma criança de 12 anos que morreu afogada na passagem da Conceição no sábado. Outros dois casos foram também registrados no mesmo dia. Cleonilson Aparecido Pereira da Silva, de 16 anos, e João Vitor da Silva, de 20 anos. Olha, tá aí, né, portanto, esse caso aí é o mesmo caso, né, ó, não é o caso do irmão que foi salvar o irmão? É esse aí, né? Seria o mesmo? Olha só, Cleonilson e João eram irmãos e tomavam banho no rio. Cleonilson aí tentou salvar o irmão que se afogava e os dois morreram. Outros aí, outro irmão deles, de 13 anos, presenciou os afogamentos e tentou salvar o irmão. Os corpos foram encontrados no domingo. No domingo, mais três afogamentos também aconteceram no rio Cuiabá. Olha, no início da tarde, o corpo de um homem foi encontrado na região aí do porto, da ponte do Júlio Miller. Ele estava sem documentos de identidade. Segundo testemunhas, o homem é conhecido como baianinho. E teria ingerido bebida alcoólica antes de adentrar na água. Olha, em Vazia Grande, na passagem da Conceição, mais dois afogamentos aconteceram ontem. No final da tarde, um jovem de 18 anos, o Douglas Bryan, e um outro de 19 anos, o Max Douglas, estão aí desaparecidos. O que a gente percebe é o descuido das pessoas de todas as ocorrências, né? Desse nível aí, ninguém sabia nadar e mesmo assim se aventuraram em um rio perigoso, disse a delegada da DHPP, né? A doutora Eliane, né? Que coisa séria, hein, Guilherme? Pois é, rapaz, é como a delegada disse, né? O que os caras vão fazer dentro de um rio se não sabem nadar? Justamente. Aí é o que acontece, né? A gente vê aí, infelizmente, a família mesmo dos dois irmãos lá, deve estar todo mundo abalado, né? Perder dois de uma vez, assim, é muito difícil, né? E ainda o irmão de 13 anos presenciou os dois irmãos morrerem, né? Justamente. Também fica aí, muitas vezes, a irresponsabilidade dos pais, né? Porque a gente viu que tem uma criança menor de idade, 12 anos. Poxa, os pais têm que ficar de olho, né? Criança, justamente. Rio, né, cara? É muito perigoso, né? Cadê a foto dos dois irmãos aí, Charles? Tá aí a foto dos dois irmãos que, infelizmente, né? Um foi salvar o outro, infelizmente. Principalmente um rio de água escura, né, Adriano? Um rio grande de água escura. Você não sabe o que tem lá embaixo. Não sabe qual a profundidade do rio e o perigo tá aí, né? O perigo tá aí, ó. Infelizmente aí... Muitas pessoas aí, nesse fim de semana, aí já foram intimadas. Olha, vamos dando sequência. Meio dia 39, chegou a hora da gente conhecer aí o boletim de ocorrência. Saber quantas, né? Quantos boletins de ocorrência foram registrados. Nas últimas 72 horas, em Primavera do Leste, desde sexta para cá. Vamos saber a partir de agora com o nosso boletim de ocorrências. Excelente tarde para você acompanhando o Jornal Opnews, edição desta segunda-feira. Hoje, dia 21 de outubro de 2019, a nossa equipe se encontra bem aqui em frente ao 14º Batalhão da Polícia Militar, onde viemos saber o que aconteceu nas últimas 72 horas aqui na cidade de Primavera do Leste. Entre ali, vários dos relatos, muitos deles são aí de acidente de trânsito aqui na cidade de Primavera do Leste. Foram 18 boletins registrados. Entre eles aí, seis deles são de acidente de trânsito. Dois deles com a condução aí de dois homens que estariam conduzindo o veículo sobre a influência de álcool, né? Assumindo o risco de estar causando um acidente aqui na cidade, tá? Por isso aí, o cuidado e atenção dirija com cuidado para evitar acidentes que foram muitos. Seis deles aqui na cidade de Primavera. Entre eles aí, também houve a condução de um homem para a delegacia. Com o mesmo, a polícia encontrou uma arma calibre 32, estilo revólver. A polícia fazia rondas no Poncho Verde quando escutou aí pelo menos três disparos de arma de fogo e fizeram aí, portanto, ronda ali na região, encontrando um homem suspeito em seu veículo. Ou mesmo, após verificar que a viatura da Polícia Militar estava aí na mesma rua em que ele estava, ele acabou empreendendo fuga. A polícia militar fez aí, né, o acompanhamento e verificou que o mesmo teria jogado a arma em um terreno. Eles fizeram a abordagem desse homem que tinha mais de 30 munições de calibre 22 e a arma também acabou sendo apreendida, tá? Uma outra questão foi uma briga que aconteceu aqui no bairro Castelândia, aonde dois homens entraram em vias de fato. Um acabou puxando o revólver para o outro, né, mas graças a Deus não apertou o gatilho. Ele acabou aí se escondendo em uma casa, a vítima chamou a polícia, a polícia conseguiu encontrar, mas a arma não foi aí encontrada, ok? Estas aí foram as ocorrências que mais chamaram a atenção destas últimas 72 horas entre as 18, né? Portanto, aí, né, a gente agradece ao amigo e amiga que está nos acompanhando. Bom início de semana a todos, boa segunda-feira. A gente volta à nossa redação com as imagens de Charles Rian. De volta, tá aí, portanto, você acompanhou aí o nosso boletim de ocorrência, como foram as últimas 72 horas aqui na cidade de Primavera do Leixo. Olha, um motociclista acabou morrendo após ter o corpo mutilado em um acidente, em uma garupa, né? Olha, vamos aí saber melhor desta informação. Um motociclista morreu na noite deste último domingo, após um grave acidente na BR-163, em Sorriso, Mato Grosso. Segundo a concessionária Rota West, que administra a rodovia, a motocicleta aí e o carro, né, modelo Corsa bateram de frente no quilômetro 761 da rodovia. O motociclista teve o corpo mutilado e ele foi socorrido com vida, mas morreu no Hospital Regional de Sorriso. Ele sofreu amputação e chegou a ser aí reanimado, mas não resistiu. Uma pessoa que estava na garupa ficou ferida e foi socorrida em estado gravíssimo. De acordo ainda com o Hospital Regional de Sorriso, ele foi identificado como Adeilton Gomes Soares. O rapaz que estava na garupa, Ivonaldo de Souza Ferreira, passou por cirurgia e morreu às 4 horas da manhã desta segunda-feira. O acidente ocorreu por volta das 20 horas. A pista chegou a ficar totalmente interditada, a moto da vítima ficou destruída. No veículo estavam 4 pessoas, elas também sofreram e foram socorridas, encaminhadas para o hospital. O condutor aí do carro, né gente, identificado como Jairo Lira, estava com a mulher dele, a conselheira tutelar Simone Maria da Silva e seus dois filhos, um garoto de 9 e uma adolescente de 14. O casal participava de um evento em Sinop e retornava para Lucas do Rio Verde, quando o acidente acabou acontecendo. De acordo com eles, a moto invadiu a pista contrária e causou o acidente. Com impacto, os airbags do carro foram acionados e o veículo rodou na pista, viu Guilherme? Isso aí é imprudência, né cara? Isso aí é imprudência, porque para bater de frente assim, com certeza, o motociclista deve ter... Ou invadido a pista. Invadido para fazer uma ultrapassagem, né? Alguma ultrapassagem é imprudente e acabou... É o que acabou acontecendo. São as maiores causas de acidente nas estradas, né cara? É imprudência dos motoristas aí, sabe que tem a faixa, a faixa amarela que não é para ultrapassar, mas não respeita, vai, ultrapassa e infelizmente isso acontece, né? Verdade. Olha quem está junto com a gente acompanhando o Jornal Pnews, edição desta tarde de segunda-feira de muita chuva, né? Chovendo lá fora, olha só. Tem que mandar um abraço aí para a chuva também, né? Para a chuva, olha só, é verdade. Mandar um abraço para a chuva. Alves, Margarete Pereira, Admeire Valentim Franzini, a Ângela Silva, nosso muito obrigado, a Eclesiane Souza, Neide Góes, a vocês tudo de bom, tá? Homem é assassinado com golpe de faca. Olha, vamos saber aonde aconteceu este fato. Um homem foi executado por um golpe de faca na última noite de sábado no bairro Primaveras, tendo sido identificado como Everton Rafael de Moraes, devido a um ferimento de arma branca na região do abdômen, que pode ter acertado aí algum órgão vital e que veio a ocasionar uma hemorragia interna, relata o soldado Elson do Corpo de Bombeiros, né? De acordo ainda com populares que se encontraram aí no local, a vítima estava viva enquanto acionaram aí o resgate. Porém, no momento em que a equipe chegou, já se encontrava sem os sinais vitais, tá? Segundo o soldado Araújo, a polícia militar, ele disse aí que a vítima teria sido atingida e ainda seguiu correndo alguns metros até a rua IP, pedindo por ajuda. Provavelmente, ele deve ter caído ali na região da Avenida Mato Grosso e tentou sair correndo e veio a cair aqui nesta rua, relata aí, portanto, né? Olha só, os familiares de Everton relataram que ele teria ido comer um espetinho no supermercado na esquina da rua IP, mas ainda não se sabe ao certo o que teria acontecido para a motivação do crime. No local, existem aí câmeras de segurança que serão provavelmente requisitadas para análise de imagens na investigação. Segue aí, portanto, né? O mistério, a morte do homem, né? Que foi atingido por um golpe de faca, tá? Morre segunda vítima de acidente entre carro e moto na BR-163, hein? O grave acidente ocorrido na última noite aí de domingo tirou a vida de duas pessoas, né? É este mesmo caso, né? Este mesmo caso. Vamos aí, então, para a próxima notícia. Então, Shalão, vamos lá. Mulher é baleada dentro de veículo em Cláudia, Mato Grosso. Uma mulher acabou sendo baleada nas costas e foi socorrida pelo esposo em estado grave ao pronto médico, né? Ao pronto-socorro médico de Cláudia, posteriormente encaminhada ao Hospital Regional de Sinop. O fato ocorreu na madrugada deste domingo, na rua Gaspar Dutra, no centro do município de Cláudia. A mulher, de 35 anos, estava no interior de um veículo acompanhada do esposo e de um amigo do casal. Segundo aí a ocorrência, a vítima estava sentada no banco da frente. Em dado momento, o suspeito, que estava no banco de trás, sacou de uma arma de fogo e realizou um disparo. Após o crime, o suspeito fugiu e, até o momento, não foi localizado. A polícia vai investigar agora o caso para descobrir se o disparo foi acidental ou proposital, né? Mulher de 35 anos, infelizmente, não resistiu, tá certo? Agora, meio-dia e 40, nós vamos aí ao nosso intervalo comercial. É só, rapidinho, já já estamos de volta com você, com mais Jornal Perilso. Panevita Bagueteria, pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã. Café expresso, cappuccino, ovos mexidos, omeletes, seu lanche rápido para você começar bem o seu dia. Panevita Bagueteria, aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral. Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches. Papioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa. Panevita Bagueteria, há mais de 18 anos em Primavera do Leste. Avenida Cuiabá, 905 do Centro. Telefone 3498-5924 ou 99611-8969. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Primatec, uma empresa especializada na arte de internet. Há oito anos, atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo. Distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial e empresarial industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta, para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Muito bem, de volta aí com o Up News 1ª edição. Infelizmente o Adriano teve um probleminha ali, ele foi resolver, mas daqui a pouco ele já está de volta. Estou aqui para chamar as matérias enquanto o Adriano não vem, não é verdade? E Xalão, vamos ver aí uma entrevista com o Tenente César, da Polícia Militar, trazendo informações sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu hoje pela manhã, aqui em Primavera do Leste. Acompanhe a entrevista. Ok, agora são 10 horas e mais 36 minutos. Boa manhã, um bom dia para você. Amigo e amiga internauta acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo, diretamente aqui da Avenida Porto Alegre, na região central da cidade de Primavera do Leste. Com a gente está o primeiro Tenente César, da Polícia Militar, aqui de Primavera, que fala com a gente a respeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu logo por esta manhã. Tenente, como é que surgiu esta mensagem, esta informação a vocês desta tentativa de homicídio? Fomos acionados pelo 190, no qual o denunciante relatava que duas vítimas foram alvejadas por disparos de armas de fogo no local. Como até o local, colhemos informações com as vítimas, no qual um passou a declarar que conhecia já o suspeito, que efetou o disparo, que o suspeito chegou em uma motocicleta, e ao avistar a vítima, sacou-se de uma arma de fogo, efetou vários disparos em sua direção, vindo a atingi-lo. Porém, esses disparos aí também atingiram uma segunda pessoa, que são os serventes de uma obra ali no local do fato. Identificamos o suspeito já, temos o nome dele, o endereço, porém está foragido. E as vítimas, até o momento, não correm risco de morte, porém irão passar por processo cirúrgico. Agora, Tenente, o local onde aconteceu essa situação, que região aqui da cidade de Primavera do Leste, bairro? Bairro Jardim Eldorado. Bairro Jardim Eldorado. Esta vítima conseguiu passar alguma informação referente a este suspeito, característica de onde mora, motocicleta, enfim? Sim, temos já o endereço, o nome, a qualificação do suspeito no caso, e a vítima falou também que a motivação do crime foi em razão de uma dívida, de um valor de aproximadamente R$ 500,00, que no sábado, no caso, a vítima com o suspeito teve uma discussão em razão desse valor cobrado aí, que a vítima cobrou do suspeito. Em data de hoje, o suspeito aí, inconformado com a cobrança, foi lá e tentou tirar a vida da vítima, em razão da dívida. Esse suspeito aí se encontra foragido e estará respondendo, quando preso, por tentativa de homicídio? Sim, correto. E se responderá pelo crime aí, quando for detido, pela tentativa de homicídio. Neste caso, serão duas tentativas. Uma segunda pessoa foi atingida também, Tenente? Correto. Duas pessoas foram atingidas no local do fato ali. Como o senhor tem colocado, as duas vítimas, nesse exato momento, se encontram aí sobre os cuidados médicos e, provavelmente, estarão entrando em cirurgia, né? Não correm risco de vida, mas é delicada a situação deles. Correto. O médico plantonista aí do hospital falou que a cirurgia é delicada, é complicada, porém, é complicada pelo processo cirúrgico que vai ocorrer. Mas as vítimas estão fora de risco. Que bom. Gostaria de estar comentando com o senhor ainda, a respeito de um trabalho realizado no sábado passado agora, quando as guarnições da Polícia Militar faziam rondas ali no bairro Poncho Verde, gente. Quando, de repente, né, Tenente? Foi-se ouvido aí disparos de arma de fogo e, com a precisão, os senhores acabaram fazendo aí rondas e encontraram o suspeito? Correto. A Força Tática, na ocasião aí, em rondas, ouviu disparos, né, de arma de fogo. Foi até o local, né, fez as diligências. O tio estudo policial também contribuiu para identificar que era um disparo de arma de fogo. Conseguiu localizar o suspeito e fazer a apreensão da arma de fogo. Agora, segundo o que consta ainda no boletim de ocorrência, Tenente, o mesmo tentou aí se evadir do local, mas a guarnição, né, fez o acompanhamento e flagrou o momento em que o mesmo jogava algo, um objeto, até um terreno. Eles abordaram esse cidadão. No interior do veículo foram encontradas aí cápsulas dessa... Aliás, três cápsulas no revólver da prova após encontrar, mas no carro havia algumas munições. Correto. Ele tentou aí desqualificar aí o crime dele, no caso aí, que é posse ilegal de arma de fogo e o disparo, se desfazendo do bem aí. Porém, a polícia estava atenta, conseguiu localizar o suspeito, fez a busca de veículo lá, encontrou as cápsulas e, posteriormente, localizou também a arma de fogo que foi jogada aí anteriormente à abordagem. Nesse caso, uma posse, um porte ilegal? Um porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. Onde complica mais a vida do cidadão? Correto. Nesse caso, foi conduzido à delegacia e responde agora? Exatamente. Pelos crimes já citados, já vai responder. Ok. Agradeço aqui pelas informações. O tenente César, da Polícia Militar, aqui em Primavera, sempre à disposição, trazendo e levando a notícia, informação para você, cidadão de bem. Novidades via 190, sigilo absoluto com a denúncia, tenente. Correto. Sociedade, sempre que desconfiar de um suspeito, visualizar aí a atitude suspeita, liga no 190, passe para nós informações que a Polícia Militar irá fazer a abordagem. Agradeço aí. Imagens é dele. Guilherme Costa, voltamos à nossa redação. Três minutos faltando somente para uma da tarde. Está aí, você conferiu aí o duplo, a dupla tentativa de homicídio que ocorreu nesta manhã, portanto, em Primavera do Leste, onde dois homens acabaram sendo alvejados por um motoqueiro. aí, né? Ele já foi identificado, segue foragido, tá? Os dois homens foram socorridos, encaminhados primeiramente para a unidade de pronto atendimento aqui de Primavera e logo após foram encaminhados a hospitais particulares para estarem passando aí por cirurgia, né? E tomara que eles se recuperem, tá certo? Olha, está chovendo, acaba de chegar uma notícia bastante séria aqui, tá? Está chovendo de escorrer água pela calçada. Isso mesmo, segundo informações aí, a fonte é do jornalista João Paulo Rezende, né? Diretamente ao vivo lá da concentração da Rádio Cultura 104.9, o nosso jornalista traz esta notícia para você, é o homem do Exclusiva. Cadê aquele cheiroso e cheirosa para os amigos aí, hein, João? Bom dia, suas cheirosas! Está aí, é o bordão dele, né? Vem criando fama com esse bordão. Olha, seguindo aí a notícia, um motoqueiro acabou furando um bloqueio e morreu em um acidente, tá? O acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta aconteceu na manhã deste último domingo no quilômetro 36 da rodovia Eixo Viário Conrado Salles, anel viário de Rondonópolis. De acordo aí com as primeiras informações, o carreteiro identificado como Vanderlei de Araújo, Vilela de 24 anos, tinha descarregado em Rondonópolis e voltava para a Primavera do Leste, sentido na BR-364, Jardim das Flores, e o motoqueiro vinha sentido contrário. E no momento do acidente, acontecia aí o sistema pare e siga, que estava liberado para o caminhoneiro, né? E consequentemente bloqueado para o motoqueiro. Informações aí, segundo informações, o motociclista furou o bloqueio, desviou de uma carreta, porém veio a se chocar com uma outra, né? E ele teve morte instantânea. O motorista da carreta permaneceu no local, conforme informações da equipe de perícia oficial e identificação técnica. A vítima teve várias fraturas, além da Politec, compareceram também no local o serviço de atendimento móvel de urgência e polícia civil, tá? E militar ainda. Agora, uma em ponto, uma hora em ponto, uma excelente tarde. Após desentendimento com o companheiro, a motorista fica descontrolada e bate o veículo em poste. Olha só, o transformador ficou caído em cima do veículo, né? Uma motorista aí não identificada perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. E o transformador veio a cair sobre o automóvel. O caso aconteceu neste último domingo no bairro Sumaré, em Rondonópolis. De acordo com informações da mãe da condutora, que chegou no acidente após o ocorrido, ela informou que sua filha tinha brigado com o companheiro e que ficou muito nervosa e saiu de carro descontrolada. A polícia militar compareceu no local para o registro de acidente. Que coisa, hein, Eula? Isso aí mostra para a gente que é aquele negócio, né? Você que é casado, namorado, sempre importante concordar com o que a mulher está falando para não acontecer coisas desse tipo, né? Justamente. Ou seja, sempre concorda que aí ela fica tranquila e não acontece. Olha o registrado que ficou agora aí, né? Com certeza. Gente, seguindo por aqui, nós vamos agora para a nossa próxima notícia. Cinco homens armados invadem uma residência e fazem família refém em Nova Mutum. Uma família foi alvo de cinco bandidos armados na última noite de sábado, por volta das 22 horas. A polícia militar tomou conhecimento do fato, por conta das 23 horas e 55 minutos, através da equipe do corpo de bombeiros, que retornava de uma ocorrência pela MT-249 e se deparou com as vítimas ao conduzir aí as mesmas para o quartel da 5ª CBI-BM. Ainda foi comunicado à polícia, que rapidamente se deslocaram até os corpos de bombeiros no local tomaram conhecimento do roubo ocorrido na residência da família, localizado na rua da Jacarandás, no bairro residencial Vitória, em Nova Mutum, Mato Grosso. Segundo uma das vítimas, a mesma foi abordada e rendida na porta de casa e posteriormente levada para o interior de dentro da residência. Foi aí violentamente agredida com murros, chutes e também coronhadas. Eram aí cinco miliantes, todos armados e com camisetas cobrindo o rosto. Uma das vítimas aí foram levadas e amarraram às margens da MT-249. A polícia militar se deslocou com várias miniaturas até a residência e durante aí o trajeto, a Aguaneção tomou conhecimento que havia sido subtraído aí quatro veículos, sendo uma caminhonete VW Amarok de cor branca, uma L200 prata e um Ford Ka prata e ainda uma motocicleta Honda XRE 300 vermelha. Além de uma espingada calibre 28, um dos veículos a Mitsubishi L200 prata foi encontrada capotada no quilômetro 583 da BR-63 sentido a Cuiabá. Por volta das cinco horas da manhã de domingo, a Rota West tomou conhecimento do acidente e deslocou com as equipes de resgate local, mas ninguém foi localizado. Apenas se encontrava o veículo no local e foi localizado aí alguns pertences como documentos do veículo e uma espingada calibre 28 que havia sido roubada na residência. Enquanto uma equipe da PM estava no pedágio, colhendo informações, foi avistado uma caminhonete Amarok de cor branca com os faróis apagados vindo em direção ao pedágio. O condutor da caminhonete, ao perceber a presença da polícia, manobrou a caminhonete bruscamente e seguiu o sentido ao posto Gil. Diante da situação, a equipe iniciou aí, portanto, um acompanhamento do veículo que em um determinado momento entrou em uma estrada vicinal onde foram efetuados disparos de arma de fogo em direção à guarição que realizava o acompanhamento e, por sorte, nenhum policial ficou ferido. Após percorrer aproximadamente 12 quilômetros, a caminhonete foi abandonada e os suspeitos conseguiram fugir para uma área de lavoura e mata. Na manhã deste domingo, a equipe da força foi informada ainda de uma motocicleta Honda XRE, abandonada na avenida dos Uirupurus, em um terreno baldio. E próximo ainda das 11 horas, foi localizado o veículo Ford K, também abandonado na rua das Aroeiras. Todos os veículos e materiais roubados foram recuperados e encaminhados para a Delegacia Judiciária de Polícia Civil para as devidas providências. Até o momento, Guilherme, nenhum dos suspeitos acabou preso pela polícia. Rapaz, os caras têm peito, né, para fazer um assalto desse, levar tudo isso aí. Ah, é? A criminalidade está cada dia mais violenta, né, Adriano? Verdade. Você vê que levaram ali, são vários os veículos, moto, né, cada um assumiu aí a direção de um dos veículos e tomaram linha na pipa. Com certeza, e aí, qual que é a finalidade? Que eles se abandonarem tudo e se esconderem, né, porque vê que a polícia já está no encalço, então não adianta querer manter com o veículo, que o único destino é ser preso mesmo. Com certeza. Agora, uma hora, cinco minutos, próxima notícia, bombeiros combatem um incêndio em uma algodoeira. Olha só, segundo informações, o fogo na beneficiadora de algodão Cotton 163 SA se iniciou por volta das seis horas e trinta minutos do último domingo na sala de espera dos fardos de algodão já beneficiados. O primeiro combate foi realizado pelos oito brigadistas da empresa com os preventivos aí fixos, alimentados por um tanque de reserva com capacidade de cinco mil litros de água, de quinhentos mil, né? Nossa, é água, hein? Quinhentos mil litros de água. A guarnição dos bombeiros da 10ª CIBM foi acionada às sete horas e dez minutos e deslocou com duas autobombas, tanque e onze bombeiros militares entre os que já estavam de serviço, bem como os que estavam de serviço. Poxa, repetiu ali. Ah, tá certo. Olha aí. Às sete horas e quarenta e três minutos foi acionado ainda o chamado mais quatro BMs de serviço. Contra o incêndio do aeroporto de Sorriso se faz presente com um caminhão de incêndio 06 com seis bombeiros brigadistas de plantão. O chefe Fábio da Defesa Civil Municipal se fez presente também no local e acompanhou todo o trabalho das equipes no combate. Ainda estiveram no local cerca de cinco caminhões-pipas entre frota do próprio beneficiador da empresa e também dos vizinhos. Portanto, pelo jeito, o fogo ali foi bastante forte e destruindo boa parte de todo esse material, né, Guilherme? E algodão ainda, né, cara? O algodão já é mais inflamável ainda e fica difícil para combater, né? Olha, o que diz ali ainda é que balança de torre e resfriamento atingiram aí três empriadeiras também, o estoque de capa de tecido, de fardinho de algodão, estoque de fita de gnode, enfim, né, um estrago ali bastante complicado aí para o dono dessa empresa. Realmente aí fica um enorme prejuízo, hein, Guilherme? É verdade, ainda bem aí que tem a equipe dos bombeiros, né, para ajudar aí a combater esse incêndio aí e apagar tudo e salvar o que pode ser salvo ainda, né, de cinto? Justamente. Olha, uma hora, oito minutos, nós estamos com o Jornal Opinios, edição desta segunda-feira, 21 de outubro de 2019, e lá fora chove, né? Momento aí de chuva em primavera do leste, calorzão que tem feito aí durante o final de semana e nesta segunda não é para menos, ó, chega a estar trovejando, né, Guilherme? Mas já deu uma acalmadinha já na chuva agora, porque a gorinha estava bastante forte. É mesmo. A previsão aí parece que é de vir mais chuva aí no fruto da tarde, é bom que dá uma esfriada, né, Adriano? Dá uma refrescada. Olha, a nossa última notícia aqui pelo site Nortão Notícias, tá? Olha só, cadeia de Nova Mutum ampliará trabalho extra-muros para 28 reeducandos, hein? A cadeia pública de Nova Mutum Mato Grosso ampliará o muro de reeducandos em trabalhos fora da unidade. Atualmente, 12 exercem atividades extra-muros e são renumerados, tá? A expectativa é de que este número suba para 40, com a renovação do contrato entre a Fundação Nova Chance e a cooperativa Mutuense de Trabalho. Olha, o interesse de praticamente triplicar aí as vagas foi manifestada pela cooperativa, justamente, em função dos bons desempenhos dos recuperandos ao longo dos anos, hein? Isso é bom. Então, a cooperativa presta serviço de limpeza e de conservação de bens imóveis. O contrato foi firmado aí em 2014 e, desde então, tem sido aí renovada e ampliada aí, portanto, né, as oportunidades, as pessoas privadas de liberdade, como esta, como está no prazo aí da renovação de manifestantes aí, né, para esse tipo de situação, né? Portanto, Guilherme, vale frisar aí que nós temos em Primavera do Leste também, né, o Segunda Chance, que traz a oportunidade aí, né, dos reeducandos estarem trabalhando, reduzindo suas penas e ainda ganhando um dinheirinho para ajudar, né? São aqueles reeducandos que têm o interesse de voltar à sociedade, né, de forma honesta, né, Adriano? Exatamente. Eu acho importante mesmo oferecer uma opção de trabalho para esses reeducandos que têm, como eu disse, o interesse de voltar a trabalhar, o interesse de estar socialmente reintegrado à população, à sociedade, mas, a gente sabe, sempre tem aqueles que têm uma vantagem, que querem desviar, querem fugir, mas, quando é para o bem, que seja feito, né, vale a pena. Olha, vamos mandando mais um alô ao pessoal que está ligadinho junto com a gente, vamos lá, ligadinho aí estão eles, olha só, vamos saber aqui quem está sintonizado, Abraão Reis, Aneide Góes, Aloysio Rodrigues, alô também para o Nivaldo de Souza, lá do Mato Grosso do Sul, alô ainda para a Eclesiane Souza, para a Eclesiastes.